Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, eu não posso demorar muito porque eu tenho que explicar pra vocês o que tá acontecendo Eu tô aqui agora no quarto do meu irmão mais novo, mano, exatamente Aqui é onde ele deixa as coisas dele, é onde ele dorme e tudo mais, entendeu? Ele mudou de quarto recentemente, ele dormia antes no outro quarto, agora ele tá dormindo nesse quarto Não sei se vai reformar lá, ele vai voltar pra lá ou se ele vai ficar aqui mesmo Enfim, eu sei que mano, eu tô aqui por um motivo muito da hora, mano Eu vou tentar simplesmente abrir a mochila que ele leva pra escola, mano, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa lá, amor, o que você acha? Eu também acho Porque você lembra, eu já fiz isso com ele uma vez, há muito tempo atrás, eu nem lembro o que eu encontrei direto na mochila dele Só que agora já fazem o que, uns três anos de diferença Sim Eu tenho que fazer isso de novo E mochila a gente guarda coisa que a gente não quer que ninguém veja Exatamente, e mochila escolar ninguém olha, né? Sim Então ele guarda, deve guardar algumas coisas Enfim, vamos abrir então Mas antes, é o seguinte, olha só Aqui no cantinho do armário tem essa mochila E aqui em cima tem essa mochila Eu não sei qual das duas é a mochila de escola dele Vamos pegar aquela ali primeiro, que tá mais escondida Às vezes é essa aqui Ih, tá bem leve, tá? Ixi, meu meu, eu acho que essa é pequena Ou ele leva pouca coisa pra escola Ou, sinceramente, não é essa Olha aqui Não tem nada aqui dentro Eu acho que é essa aí, em outra escola não, ela é muito pequena Aqui, fala baixo Ele tá chegando Mas vai que ele já chegou e a gente não sabe Ou, sei A gente não pode saber quem está aqui, não Eu acho que essa mochila aqui não é a dele, meu bem Acho que eu vou ter que fuçar na outra Vamos pegar, ó, peraí Ih, meu amor Eu acho que é essa aqui, olha isso É essa? Tá até aberta Cheia de caderno, ó Cheia de coisa Deixa eu ver, olha o tamanho desses cadernos dele, mano Isso é livro, né? Bernoulli Caramba É apostila, né? É Apostila dele, que ele usa pra estudar e tudo mais Isso aqui é apostila de ciências, pelo visto, ó Nu Olha Será que tem alguma coisa dentro desses livros? Pois é, isso que eu tô fazendo Eu tô folheando assim, ó Porque às vezes ele guarda alguma coisa dentro dos livros Eu fazia muito isso na escola Eu também Eu amo muito isso na escola É, mas eu acho que eu amo Esse livro aqui não vai ter nada, não, viu? É, esse livro aqui não tem nada Nossa, ele não tá nem com resposta Será que ele... Resposta deve ser de caderno? Sei lá Você acha que ele é um bom aluno? Acho que é Eu também acho Eu acho que ele é um bom aluno Ó, esse aqui tá mais... Nossa, tá muito dobrado os livros dele, cara Ó, cheio de pimenta Ciências da Natureza e Matemática De novo, ciências? É, mas eu acho que... E Matemática Mas eu acho que não vai ter nada aqui, não Caramba, velho Onde que ele deve guardar as outras apostilas dele? Ou será que não tem? Meu bem, que pergunta difícil Calma, calma Deixa eu pegar aqui, ó Tem uma espécie de prova Olha isso Olha quanto que ele tirou na prova É uma prova Valor dois pontos só? O que é isso? Ele tirou dois na prova? Pô, ele tá aqui, dois Eu acho que ele tirou dois só na prova Será que a mãe sabe disso? A gente falou De novo Eu vou mostrar pra minha mãe Você acha que eu mostro? Nossa, meu bem Você acha que eu mostro? Acho que você mostro Sei lá Ele tirou dois, amor Deixa ele mostrar aí Olha, ensino médio Dois pontos Biologia Biologia é uma matéria importante Todas as matérias são importantes, né? Mas você tira dois aqui na prova, velho É, enfim Não sei o que eu vou fazer Mas deixa aqui E aí depois eu vejo se eu tiro uma foto Pra ter Meu Deus do céu Ou não Ou eu fiz que não vi Sei lá Ela tira a foto pra ter Se bem que ele vai saber que eu abri, né? Ele vai saber Ele não pode saber que eu abri a mochila Tem um caderno aqui também, ó Uh, tem algumas anotações aqui O que é isso? Gente Ah, me parece um exercício que ele tava fazendo Por que o caderno dele não tem capa? É, não tô entendendo O caderno dele já começa no exercício Olha Tem um monte de coisa aqui escrita, ó E tudo com visto, ó Pelo visto ele faz atividade Ó Ele até faz desenhinho, ó Da hora, né? Nossa, mas Sinceramente Eu tô até com vergonha Porque eu não tô nem lembrando de nada disso Que tá escrito aqui no caderno dele Que isso? O que? Ah, não, não É só um passo a passo de alguma coisa Que ele tava fazendo também Atividades Mas eu tô vendo coisa de outra letra aqui, velho Uai, como assim? Sei lá, tem letras diferentes aqui Sei lá Às vezes ele pediu alguém pra fazer o exercício pra ele Mas não tem como eu falar isso, né? Porque eu não sei É, você não sabe Calma, vamos procurar nos outros bolsos? Nesse bolso do lado aqui tem isso aqui, né? Um paninho Tá, beleza Deixa aqui do lado Pera Deixa eu ver aqui Ó Um lápis, uma lapiseira e uma caneta Tá Kit normal de um... Kit estudante Kit estudante Exatamente Caramba, velho Será que não vai ter nada de interessante? Ó Tem um papelzinho Tem um papelzinho aqui do lado Tá dobradinho Ih, você já falou alguma coisa? Ih, amor Será que aquelas... Aquelas ocorrências que dão na escola Às vezes quando você não faz alguma atividade A escola manda uma ocorrência pra se entregar pra sua mãe Na minha escola pelo menos era assim Cada escola tem um jeito Tem uns que dão carimbo De falta ou atividade Tem umas que escrevem um bilhete Tem que entregar pra mãe e voltar assinado Esse aqui Pode ser um trem desse também Deixa eu abrir pra ver O que que é, meu bem? Amor Amor É o que? É uma carta de amor Mentira De novo Deixa eu ver Calma, ó Tá escrito assim, ó Me encontra na saída depois do sinal Quero te ver de novo Aquele dia meu pai chegou cedo demais Te amo Que isso? Será que ele tem uma namoradinha? Eu acho que ele tem uma namoradinha, amor Porque ele fica escondendo o celular Não, não tô acreditando Não tô acreditando Não, mas escondei o celular tudo bem Tipo assim, mas Cara Me encontra na saída depois do sinal Peraí Você lembra que minha mãe falou que esses dias ele tava demorando pra voltar? Lembro Tipo, depois da escola ele tava demorando pra chegar em casa Será que ele tava nesse encontro? Caramba Será? Mas será que isso aqui já aconteceu? Ou será que não? Com certeza, sim Se a pessoa, ela deve ter mandado na hora da aula Deve, deve ter mandado na hora da aula E ele guardou a cartinha Com certeza Ele não te ama Ou seja Não é uma crushzinha Às vezes é uma namorada Nossa, meu bem Eu acho que ele vai ficar bravo Não tô acreditando Véi, eu tô de cara Meu bem A você A você Ele chegou Ele chegou, véi Nossa, meu bem Vamos, vim, gente pra cá Vamos, vim, gente pra cá Ô, como que a gente vai sair do quarto? Calma Volta aí Deixa aqui Ai, meu Deus Vem cá, meu bem Vamos, sei lá Senta aqui A gente tá assistindo alguma coisa Galera, vou finalizar esse vídeo Ele deve vir pra cá pro quarto dele Pra tirar a blusa de frio e tudo mais Vou finalizar esse vídeo Mas, mano Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo agora Mostrando isso pra ele, tá? Eu posso mostrar pro Thiago E perguntar pra ele o que isso significa O que ele quer dizer com essa cartinha e tudo mais O que você acha, amor? E ainda posso perguntar sobre A nota 2 que ele tomou na prova que ele fez Eu acho legal É legal, né? Até mesmo pra deixar ele mais tranquilo Então tá, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Um milho E tchau Se inscreve no canal E aí